Bom dia, amigos ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Para quem não me conhece, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, gastroenterologista, ou seja, aparelho digestivo e aos domingos estamos aqui de 7 às 9 antes da missa, a missa que é transmitida sempre pela FM Padre Cícero, 9 horas, estamos aqui para falar sobre prevenção de doenças quando possível, promoção da saúde, bons hábitos de vida, alimentação boa, atividade física para todos, sem exceção, deixar de lado hábitos que podem fazer mal à saúde, como fumar, beber em excesso e outras drogas, para viver melhor. Hoje nós ainda estamos no mês de maio e hoje é um dia especial, né? Mês de maio, mês de Maria, mês da Mãe de Deus, mês das mães. Parabéns, mamãe, hoje é o dia das mães. Você que é mãe, você que está me ouvindo agora, meus sinceros votos de felicitações e de agradecimento, porque realmente é a coisa melhor do mundo, mãe, né? Mãe é aquela presença, aquela que dá a sua própria vida para o bem dos seus filhos. Então, mãe é um exemplo do amor maior, é um exemplo do amor de Deus. Então, é sincero o amor de mãe, sem exagero, é menor só que o amor de Deus. Como diz o poeta Bernardo, ele diz assim, Peço ao Pai Criador que abençoe você, mãe. Um filho precisa ver o risco que é ser mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria o filho que vai nascer. Obrigado, é muito pouco. Presente não é tudo, mas o reconhecimento, isso, sim, é para valer. Meus sinceros agradecimentos por este momento. Maio, mês referente às mães. Embora é bom lembrar, dia das mães, que alegria é? É todo dia, todo dia é dia das mães. Parabéns, mamães, você pode mandar sua mensagem para sua mãe. Eu sou Pericles Vasconcelos, estou aqui para ouvir e reproduzir sua mensagem. Está aqui comigo hoje o Paulo Roberto, na função de programação de som e áudio. Ele que é o nosso diretor de programação, mas hoje está aqui como operador de som e áudio. Então, você manda seu áudio, fazendo sua homenagem à sua mãe, que a gente terá o maior prazer de reproduzir aqui. Ou a mensagem escrita, que a gente também pode falar, reproduzir. Hoje, portanto, além do dia das mães, mês das mães, tempo pascal, ainda estamos na Páscoa do Senhor. Temos o nosso convidado para falar, mais uma vez, maio roxo. Maio roxo sobre as doenças inflamatórias intestinais. O nosso convidado, ele é muito querido. Foi nosso aluno na Faculdade de Medicina, está a CFMJ. E hoje é um médico de destaque na nossa região. É o doutor Alisson Cordeiro. O doutor Alisson Cordeiro, ele é médico proctologista, coloproctologista, residência na Santa Casa de Fortaleza, especialista em videocirurgia avançada e doenças do intestino reto e ânus. Portanto, essa residência, coloproctologia na Santa Casa de Fortaleza e cirurgia geral pelo Serviço Municipal de João Pessoa, HMSI. Então, doutor Alisson Cordeiro, bom dia doutor Alisson, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia doutor Pérez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero. Feliz dia das mães, a todas as mães, a minha em especial, a Gorete e a todos que estão nos ouvindo. Para quem ainda não sabe, além disso, o Maio Roxo é um mês dedicado às doenças inflamatórias intestinais, à promoção, à divulgação e à prevenção dessas doenças. Foi desenvolvida esse mês, em especial, por conta que o dia 19 de maio é celebrado o dia, celebrado entre aspas, o Dia Mundial das Doenças Inflamatórias Intestinais. E o grupo de estudos de doenças inflamatórias intestinais do Brasil, criou esse mês para que as pessoas, o público em geral, não somente os médicos, mas soubesse da ciência dessas doenças, que a gente já fala dos protótipos dela, e que a gente consiga identificar cada vez mais os sintomas, que às vezes passa o batido, um paciente mais jovem, um membro da nossa família, enfim. E vamos conversar sobre outras doenças da coloprotologia em geral também. Com certeza, a especialidade do doutor Alisson Cordeiro Moreira é coloprotologia. Então, ele vai falar sobre doenças do intestino, vai falar sobre doença do reto, do ânus, vai falar de hemorróidas, várias colites, vai falar do câncer coloretal. Nesse programa de hoje, você pode participar enviando perguntas para o 3512-2000, tanto é o telefone que você liga, quanto é o telefone que você acessa, o WhatsApp da FM Padre Cícero. O decreto continua essa semana, aliás, o decreto da semana passada do governo do Estado, agora que entra praticamente em uso, principalmente nas celebrações de missas. As missas, elas podem voltar a acontecer com 25% da capacidade, ou seja, 25%. Por exemplo, aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que cabe mil pessoas, pode comparecer 250 pessoas, até no sábado e no domingo. O problema é porque não pode depois das 17 horas, né? Então, as missas só serão no sábado e domingo de dia e de tarde. Não terá aquela missa tradicional das 19 horas do sábado e do domingo, aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus e todas as paróquias da Diocese do Crato e do Brasil, aliás, do Ceará. Divida esse decreto, o governo do Estado, por exemplo, a paróquia do Horto e tem... É, mas é tudo bem parecido. As instituições religiosas vão poder promover essas celebrações presenciais até as 17 horas, com as devidas medidas sanitárias com limite de capacidade de 25%. A programação da FM Padre Cis precisará ser adequada também para possibilitar a transmissão dessas celebrações eucarísticas no fim de semana. Nesse sentido, a partir desse final de semana, vai ser assim. Nós teremos hoje, aliás, é, hoje, domingo, às 15h30 vai ser transmitida a Santa Missa, além da agora, 9 horas da manhã. Tem 9 horas da manhã, né? Mas a paróquia do Limoeiro, não é isso, Paulo Roberto? São José do Limoeiro terá a missa transmitida aqui na FM Padre Cis às 15h30, ok? A Santa Missa, 15h30 aqui, diretamente lá na paróquia São José do Limoeiro, aqui no Juazeiro. Aí depois, é o Horto do Meu Padim, toda a programação, né? Então, 15h30 a missa e 9 horas a missa aqui mesmo da paróquia Sagrado Coração de Jesus na rádio, mas também presencial para os que pegaram o credenciamento, né? A fichinha, 25% da capacidade nos domingos e nos sábados de dia. Pois bem, então, mês, maio, dia das mães. Parabéns, mamãe. A minha mãe já não está aqui comigo, já está no céu. Pessoa que foi tudo na minha vida. Maria Idelzu Ito Magalhães Alconcelo. Eu só perdi um irmão e meus pais. Só perdi, ó, porque somos seis. Então, eu e meus cinco irmãos, hoje a gente memoriza essa pessoa que nos fez tanto bem, né? A mãe nos faz um bem imenso. Com raríssimas exceções, a mãe não representa o amor de Deus na Terra. De fato, a mãe representa o amor de Deus na Terra, com raríssimas exceções. E o assunto também é o maio roxo. E nosso convidado, doutor Alisson Cordeiro Moreira, ele é médico coloproctologista. Colo quer dizer intestino. O intestino delgado a gente chama de entero. E o intestino grosso a gente chama de colo. Porque a língua grega e também latim predomina sobre a terminologia médica. É realmente complicado. Mas é assim que as coisas são, né? E não dá pra mudar. Então, sempre que se falar de colo, tá se falando de intestino grosso. Sempre que se falar de prócto, está falando do final do intestino grosso, né? Pegando reto ou ânus por ali. Então, o coloproctologista é esse médico que cuida, trata das doenças do intestino grosso, do reto e do ânus. O doutor Alisson Cordeiro vai nos falar sobre tudo isso. Vamos começar pelo maio roxo. É frequente, doutor Alisson, a doença de Crohn? É frequente a reto colitucerativa? Como está a frequência, a sua experiência com essas doenças no nosso meio nos dias de hoje? Se tem alguma novidade, como está o diagnóstico, a descoberta, como descobrir essas doenças que a gente chama de doenças inflamatórias intestinais? São várias, mas as mais frequentes doenças de Crohn, reto colitucerativa, não é isso? Bom dia mais uma vez. As doenças inflamatórias são um desafio, não apenas para os médicos em geral, mas até para os especialistas. Em especial, os gastos enteralogistas, como o doutor Pélicas, são doenças que muitas vezes se confundem com outras mais simples, outras mais graves, mas tem um diagnóstico um pouco mais complicado. E também para nós, coloproctologistas, que ficamos mais com a parte cirúrgica da doença. Como já foi falado, o protótipo das doenças inflamatórias intestinais é a doença de Crohn e a reto colitucerativa. Bem, ambas têm uma sintomatologia bem parecida, com exceção da doença de Crohn, que pode acometer desde a boca ao ânus, com apresentações mais simples, como afto, ou até mais graves, como estenose, perfuração espontânea. Claro, após várias crises de inflamação, eu posso abrir como fígulas, abscessos perianais. E os sintomas mais comuns são perda de peso, dor abdominal, enterorragia, que são as fezes com sangue, né? Excesso de flatulência, desconforto abdominal, então é algo que o clínico e o coloproctologista devem se atentar, principalmente quando o paciente tem uma, está na faixa etária mais ou menos típica dessa doença. A doença de Crohn acontece em pacientes mais jovens, de 15 a 30 anos, e a reto colite é algo assim, dos 20 aos 40 anos, e tem um segundo pico dos 50 aos 70 anos, mas é menor. Sobre a prevalência e incidência dessas doenças, são relativamente incomuns, certo? Mais comuns em países desenvolvidos, ou seja, países do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, Austrália, na Ásia também, e no Brasil vem crescendo. Não se sabe se pela industrialização ou se pelo acesso a meios diagnósticos, né? Mas cada vez, cada ano vai aumentando um pouco mais esse índice, né? Para ter noção no Brasil, varia um pouco, de 10 a 50, depende do estudo, de 10 a 50 casos em 100 mil. Nos países desenvolvidos como nos Estados Unidos, de 100 a 150, mais ou menos por 100 mil habitantes, né? Então, tem essa forte relação com o desenvolvimento do país, onde esse indivíduo está. Como acontece essa doença? A fisiopatologia é muito complexa e pouco definida ainda. Muitas vezes a gente define ela como idiopática, né? Que não tem uma causa definida. Mas ela é multifatorial. Uma coisa que a gente sempre tende a levar em conta na história clínica é se um familiar já tem esse diagnóstico, né? Seja de retocolite ou doença de Crohn. É uma coisa que, junto com os sintomas que o paciente vem nos apresentar, a gente já começa a raciocinar sobre esse diagnóstico. E o diagnóstico também, além, claro, dessa importância da história, do exame físico, né? E dos sinais e sintomas do paciente, a gente tem uma gama de exames, né? Que, quando bem relacionados, né? Exames de fezes, exames de sangue e a colonoscopia, no caso da coloproctologia e dos gachos, claro, dos clínicos que realizam esse exame, a gente consegue realizar biópsis e, de uma forma mais objetiva, diagnosticar essa doença, claro, né? Rassurando com o que a gente já tinha falado. Bem, e o tratamento, fala logo, a gente... Depois a gente detalha mais o tratamento. O motivo dessa maior incidência, você colocou aí pistas. Uma é o acesso, né? Antigamente, esse exame de colonoscopia nem tinha pelo SUS, né? Hoje tem. E também as pessoas que faziam particular pelos convênios eram poucos. Hoje são muitos, né? Será que é isso mesmo ou tem um outro motivo científico para o aumento da incidência dessa doença de Crohn e dessa red colite? Tem. Como eu falei, países industrializados, né? Como a gente tem mais alimentos industrializados, por assim dizer, mais alimentos conservantes, uso excessivo do tabaco, né? Apesar que isso não é um parâmetro, porque os países subdesenvolvidos também têm um índice elevado de tabagistas, né? Mas tudo isso está, sim, relacionado ao aumento dessas doenças. Como eu falei, multifatorial, né? Pode estar relacionado à alimentação, à genética, ao tipo do... A genética do paciente, em que sentido? Descendentes de judeus, eles têm um maior índice de doença inflamatória do que os africanos, do que os asiáticos. Geralmente os judeus têm um índice maior de doenças inflamatórias. É algo... É bastante complexo falar do que causa doença inflamatória. Mas, sim, é multifatorial. Essa grande dependência da genética, sim, do paciente, a pré-disposição a essa doença. E os hábitos alimentares, o sedentarismo também, o tabagismo, tudo isso tem a ver. O excesso de proteínas, não só isso, mas pode estar relacionado, mais relacionado com o aumento do câncer de colo, né? Mas também pode estar relacionado, sim. Mas de nada, muito bem definido. Muito bem. Então, hoje nós vamos conhecer bem essas doenças chamadas inflamatórias intestinais. Esse programa, se você não está vendo hoje na internet, live, é por problema técnico, viu? Hoje nós não teremos a nossa live no Facebook. Mas, se você está ocupado, ocupada, agora não pode assistir, você pode ver em outro momento, no site do Tony Santos. Tony Santos é o nosso colaborador, ele trabalha aqui também, é radialista, faz o programa O Som do Brasil, todos os domingos, 3 às 15 horas, 3 às 16, aliás. Aliás, 3 às 15 mesmo, 3 às 15 horas. E ele tem um site, chamado clubesintonia.com e ele deixa gravados os programas, dicas de saúde, por algumas semanas. Então, a pessoa pode ter acesso a 4 programas todos os dias. Então, esse programa vai estar lá também. Como também nas nossas redes sociais, no YouTube, nós temos os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos e do Dicas de Saúde, em que esses programas também ficam gravados em áudio. Festa de Nossa Senhora de Fátima 2021, hasteamento da bandeira, foi no dia 3 de maio. Todo dia tem essa festa, que vai até o dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. tem o leilão virtual, às 18h30, todo dia. Tem a novena em missa, essa vai ser no dia 11. Dia 12, após a novena, será cantado o canto de Maria ao pé do altar e a peregrinação da imagem de Fátima, no setor do lameiro. E no dia 13, a grande solenidade presidida pelo nosso Bispo de Ocesano, Dom Gilberto Pastana e o paroco, Padre Aureliano Gondim. É uma missa, aliás, a missa que o Padre Aureliano Gondim vai fazer é às 8h da manhã. E a do Bispo de Ocesano, a festa de encerramento da festa, a missa de encerramento da festa de Nossa Senhora de Fátima é ao meio-dia do dia 13 de maio. E a peregrinação da imagem de Fátima, pelo centro, pela matriz da igreja, do santuário. É a festa Nossa Senhora de Fátima 2021. Hoje o assunto maio roxo, mas também dia das mães. Eu sei que é mamãe, aceite nossos agradecimentos e parabéns pelo dia de hoje, mamãe. Reconhecemos sua importância, reconhecemos que, embora tenha ótimos pais, os pais não são tão presentes quanto as mães de uma forma geral, generalizando, vamos dizer assim, né? generalizando, a presença materna é muito mais do que a presença paterna. E isso vem da vocação, a vocação que Deus dá à mulher para ser mãe. E mãe dedicada, e mãe amorosa, e mãe que sabe cuidar. Como é bom, né? Ter uma mãe que se dedica aos nossos problemas, nossa vida, nossos cuidados. Então, como diz um outro poeta aqui, tem tantos poetas que sabem falar, né? O Mário Quintana, ele diz assim, São três letras apenas, mãe, as desses nome bendito, três letrinhas, nada mais, e nelas cabe o infinito, e palavra tão pequena, confessam mesmo, confessam mesmo os ateus, que és do tamanho do céu, e apenas menor do que Deus. Mãe, por Mário Quintana. E o nosso convidado de hoje é o doutor Alisson Cordeiro, ele é coloproctologista, que está falando sobre o mês maio roxo, que é sobre as doenças, que são as doenças inflamatórias intestinais. Ele falou um pouco já sobre a doença de Crohn, que pode ser desde a boca até o ânus, né? Falou sobre a retocoliterativa, que ela é do intestino grosso, mas que pode dar algumas manifestações sistêmicas, mesmo sendo localizada no intestino grosso. E falou sobre um pequeno risco que tem dessas doenças causarem câncer. Embora, eu estava vendo um artigo assim, dizendo que, pelos cuidados, pelo exame de colonoscopia, pelo menos de dois em dois anos, em vez de aumentar as mortes por câncer, está diminuindo, porque são pessoas que fazem um rastreamento, né? e quando encontra pólipo, é retirado. Doutor Alisson, o câncer de intestino, que infelizmente está aumentando no mundo, ele tem prevenção, né? Se encontrar esse pólipo e ele for removido, não é isso? Isso mesmo, doutor Perkins. A colonoscopia é um método de rastreio eficaz para o câncer de colon. Diagnóstico, rastreio e diagnóstico, claro. Por que rastreio? A gente consegue pegar a partir de faixas etárias, de pacientes mais jovens, e retirar esses pólipos, que provavelmente, se esse pólipo fosse tornar maligno, o tempo, mais ou menos, é de 5 a 10 anos dentro da fisiopatologia desse pólipo, para ele se transformar na lesão maligna. Então, se a gente consegue durante um exame, fazer a ressecção desse pólipo ainda pequenininho, claro, o exame tem que ser bem indicado, está na faixa etária, existem alguns critérios, claro, para a gente solicitar o exame, não é em qualquer pessoa, já já a gente fala disso também. Mas a colonoscopia pode sim prevenir e, de certa forma, tratar um câncer, né? Quando a gente indica a colonoscopia, rastreio geral, o suíço indica 50 anos, a sociedade de colopatologia, as sociedades americanas, europeias, a partir de 45 anos, alguns países 40 anos, quando tem uma maior incidência de câncer, que dependendo dos países, como o nosso, é a terceira causa, terceira ou quarta causa dependendo do país, se é homem ou mulher, claro, tirando os cânceres não melanomas. Então, a partir dos 45 anos, se você não tem nenhum sintoma, é indicado fazer a colonoscopia a cada 5 ou 10 anos, certo? Vai depender dos sintomas. Caso haja um pólipozinho, um displasia de baixo grau, que é um pólipo benigno, a gente repete a cada 5 anos, aliás, um ano, depois a cada 5 anos, caso seja indicado. Ah, sim, eu também prefiro fazer a cada 2, 3 anos a colonoscopia, para ter uma margem de segurança. mas, de forma, em literatura, 5 anos, é um tempo de rastro, quando a colonoscopia é bem feita, vai até o índio, até o século, até o índio terminal, foi realizado biópsia, a gente consegue ter uma boa segurança nessa questão de prevenção do câncer de colo, né? Quando há sintomas, no caso mais comum, é matoquesia, que é as fezes com sangue, é indicado a gente fazer, indicar um pouco mais precoce esse exame. O paciente de 30 anos, com história de sangramento, nesse momento, até mesmo sem história de família de câncer, um sangramento importante, com história atípica, com dor, até mesmo para a gente poder diagnosticar doença inflamatória, tirar a dúvida de doença inflamatória, a gente consegue fazer a colonoscopia, biopsiar e fazer esse rastreio. E a colonoscopia, com métodos mais avançados, como a cromotografia, a gente consegue fazer biopsias seriadas e consegue fazer distensão de doença de crom, retocolite, fazer um diagnóstico um pouco mais acertado, né? Muito bem. Vamos ao nosso primeiro apoio cultural, Paulo Roberto, depois a gente volta com mais dicas de saúde. Música 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 Pois é, Dia das Mães, nosso desejo de felicitações a todas as mamães. Estão chegando as primeiras mensagens. O Cícero Pereira do Nascimento do Citaquari, Zona Rural de Juazeiro, ele diz, é feliz por ter duas mães. Expedita Pereira, mãe do Cícero Pereira e Maria Santíssima. Que bom, né? Que nós, cristãos, temos duas mães. Maravilha. Socorro de Jesus, também em Zona Rural, Missão Velha, ela diz, bom dia, doutor Pérez, bom dia, socorro. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil e do mundo inteiro. Parabenizo as mães e ao seu maravilhoso programa, sempre importante para os domingos, para todos os domingos. Um abraço, obrigado, saúde e paz para todos. Obrigado, socorro. É isso aí, socorro. E feliz Dia das Mães. Você é mamãe? Socorro. Feliz Dia das Mães. Dicas de Saúde, FM Padre Cício, Dia das Mães, Mês das Mães, Mês de Maria, Tempo Pascal. E o nosso convidado, doutor Alisson Cordeiro Moreira, é médico coloproctologista, é cirurgião, de intestino, e veio falar sobre o Maio Roxo. A Maria Cileide da Silva, do sítio Santana 2, Vila São Pedro, em Barbalha, parabeniza todas as mães vivas, hospitalizadas e as falecidas. É isso mesmo, Maria Cileide. E a Elaine Cristina, aliás, Elaine Rodrigues, da Vila Mirage, parabeniza sua mãe, socorro, Melo. Dona, socorro, tudo bem, minha paciente? É, e a gente parabeniza também, dona mocinha, né, que está no céu, não é Elaine? era ouvinte assídua aqui da rádio, como tanta gente lá da Vila Mirage, em Caririassu. É, doutor Alisson, falou da doença de Crohn, uma doença que a pessoa, às vezes, perde tanto peso, que a gente fica até com medo de ser um câncer, né? Aí, a gente dá, é graças a Deus, quando não é câncer, é doença de Crohn, pois hoje em dia tem tratamento, a gente vai já falar do tratamento, da doença de Crohn, da retocolite, que é parecido, mas não é igual, o tratamento. Agora, tem outras doenças inflamatórias intestinais, não é? A retocolite, a doença de Crohn, são as mais frequentes, mas existem outras, um pouco menos frequentes, mais raras, não é isso? Existe, né? A gente, por exemplo, tem a colite, que faz parte das gastroenterites, exeo... se o senhor puder me ajudar, com os nofílicas, né? Gastroenterite, é os nofílica, né? Isso, é a adicção. É, é os nofílica, é como se fosse uma, uma alergia, ou intolerância alimentar, né? Isso, é mais ou menos, né? Nesse, nesse, é, espectro, né? Quando tem IgE elevado, é muito mais complexo relacionado à alimentação. Pacientes que têm certa intolerância a determinado tipo de alimento, como o leite, não é bem intolerância à lactose, né? Mas pode ser, pode ser assim definido. Você pode fazer alguns testes, vai ter elevado esse IgE elevado, né? E vai fazendo os testes para poder retirar essa alimentação. É algo um pouco mais do espectro do gastroenterologista, né? Isso. É, mas enfim, as colites ideopáticas sempre são mais ou menos tratadas como as, a doença de Crohn e a retocolite até realizar a biópsia e você conseguir direcionar o tratamento. Mas é algo que foge um pouquinho mais do escopo cirúrgico, né? É, um pouquinho mais clínico. Mas todas elas se apresentam de forma parecida. Do abdominal, diarreia, a constipação é menos frequente, mas pode ter, assim, estar no meio do caminho, ter episódios de constipação, alternado com diarreia, enfim. Tem uma outra também que sai um pouquinho dessa linha de doença inflamatória intestinal, até do maio roxo, mas que existe em alguns grupos populacionais. a colite isquêmica, né? Como é a colite isquêmica? A colite isquêmica, né? Ela se encaixa em determinados pontos, né? Ela pode ser aguda por conta da oclusão arterial aguda, que é alguns vasos que irrigam o intestino. Pode ser uma forma mais crônica por conta da terosclerose. Os vasos vão diminuindo o calibre por conta do envelhecimento, da formação de placas, de cálcio nas artérias. e a trombose. A trombose venosa pode causar também algo parecido. Em determinados pontos do intestino, né? Que são mais susceptíveis a baixa irrigação, onde vai pouco sangue no intestino grosso. Normalmente na flexura isplênica e na transição reto-sigmoide. São locais onde esses tipos de... essa fisiopatologia, por assim dizer, isquêmica, pode acometer com mais frequência. E o que acontece? vai menos sangue e acaba que isso pode causar uma certa inflamação, certo... deixa a mucosa do intestino doente. E aí isso pode causar tanto a isquemia, mais na frente necrose, perfuração, né? São eventos que podem ser até mesmo fatais. No caso da... de uma oclusão arterial aguda que pode causar infarto do intestino, pode perfurar e ter mortalidade elevada. 60% algumas vezes. É verdade. Nessa cidade de cirurgia de urgência, enfim. É. Mas não é bem o tipo de doença inflamatória, né? Entendo. É um evento isquêmico mesmo. Vascular, né? Como um infarto, né? É mais de vaso sanguíneo do que de mucosa. Isso, é. E... É, é isso aí. Vamos depois falar sobre a descoberta precisa dessas doenças e o tratamento. Clube de Amigos da FM Padre Cícero porque levar a palavra de Deus ao mundo é a nossa missão e a cada dia que passa a providência divina favorece amigos e amigas para colaborar com o reino de Deus. Faça parte do Clube de Amigos da FM Padre Cícero diga sim para a evangelização entre em contato com o Clube de Amigos em horário comercial e faça parte desta corrente do bem atualize seu cadastro tire suas dúvidas e faça seu cadastro através do contato do Clube 3512-5824 3512-5824 Clube de Amigos da FM Padre Cícero porque juntos somos mais amigos Dia das Mães parabéns mamãe a vocês toda a consideração todo o reconhecimento de nós filhos tanto a Mãe de Deus que é a nossa Mãe também Maria Santíssima quanto a Mãe de cada pessoa porque Mãe Mãe só a gente só tem uma na Terra Mãe só tem uma e é verdade a Mãe só tem uma ela que tem vários filhos às vezes seja biológico ou seja do coração os netos por exemplo são filhos do coração das vovós as vovós são mães duas vezes maravilha doutor Alisson intestino a colonoscopia é o exame padrão ouro para descobrir como você já falou aí agora e a doença de Crohn quando ela não está no intestino grosso se ela estiver no hílio o finzinho pode ser que chegue lá na colonoscopia mas se ela não estiver no finzinho do hílio se ela estiver no jejum por exemplo no doodeno no estômago como descobrir a doença de Crohn quais os exames doutor Alisson muito bem a retocolite ela restrita ao colon ela é uma doença mais ou menos aditiva do ânus até o colon direito restrita a mucosa e tem sintomas parecidos com a doença de Crohn mas na questão anatômica ela é restrita ao colon a doença de Crohn como a gente conversou ela pode acometer da boca até o ânus uma das complicações que ela um dos locais de afecção mais importante é no intestino delgado não apenas no hílio apesar de ser o hílio terminal um dos locais que tem mais complicação por assim dizer da doença de Crohn mas todo o intestino intestino delgado que é um intestino fino ele pode ser acometido de que aspecto as fases a doença de Crohn pode ser dividida inflamatória que é quando a mucosa está mais friável pode ser sangramento tem mais dor ela pode ter aquela fase de estenosante onde tanta inflamação faz várias cicatrizes e vários pontos de estreitamento do intestino onde o pessoal pode ter os pacientes com esse tipo de doença começam a ter mais sintomas né tem mais dificuldade de se alimentar a partir daí que quando começa a perder peso a gente tem mais dor mais desconforto abdominal e essas estenoses somadas novas inflamações pode causar fístulas entre alças perfurações e levar a formas mais complicadas como é que a gente diagnostica isso? com exames de trânsito intestinal certo? que são exames radiográficos que a gente consegue ver essas áreas de estreitamento essas possíveis fístulas tomografias de intestino delgado ressonâncias mais focadas para o intestino delgado a gente consegue ter mais ou menos mapear o intestino e ter noção desses locais de afecção da doença de Crohn a gente desculpida de estima alta também tem seu valor para diagnosticar esofagite saltação no estômago no duodeno uma porção mais alta do trato gastrointestinal mas em geral é isso a gente também é claro quando está na dúvida o paciente tem sintomas fracos pede exames de fezes um exame de fezes especial que é a calprotectina fecal quando ela dá alterada junto com uma história que nunca a gente vê se vale a pena ou não fazer a colonoscopia muitas vezes quando tem sintomas muito fortes a gente passa para a colonoscopia que é um exame mais objetivo e mais que evita um custo eixo desse exame existem outros marcadores genéticos que a gente vê mais ou menos assim mas realmente tudo leva a colonoscopia a biópsia e ao tratamento aliás não é uma doença que tem cura a gente já vai logo adiantando mas é uma doença que relativamente tem um bom controle com o segmento adequado é verdade tem tratamento isso é o que importa mas só pode tratar se descobrir aí existe essa dificuldade de avaliar o delgado porque ele é longe o colo é pertinho entra pelo reto assim como as doenças do estômago é pertinho entra pela boca endoscopia alta mas o intestino delgado é mais difícil o acesso mas como você falou tem esse exame de fez calprotectina alguns exames de imagem e alguns exames até direto porém em casos especiais porque aquela enteroscopia com balão ele tem exame invasivo e é bem restrito a determinados locais aqui nós não temos no Cariri em Fortaleza também deve ser pouca gente um ou dois que fazem e muito raramente exatamente pedem mais uma canção uma pessoa que quer homenagear as mães com a banda Anjos de Resgate Minha Mãe e Minha Flor daqui a pouco a gente vai colocar mais uma canção o pessoal está participando do programa toda mulher como uma rosa rainha de todas as flores mas a mulher que também é mãe é rainha entre rainhas rainha de todas as rosas é isso aí mamãe parabéns pra vocês todas vocês mamães bom temos mais um aviso que importante sobre o colégio salesiano São João Mous pré-vestibular preparação para o Enem e vestibulares tradicionais plantão tira dúvidas laboratórios de redação mais de 12 simulados Enem exclusivo ao longo do ano e simulados de vestibulares tradicionais venha fazer parte deste time e garantir sua aprovação matrículas abertas na secretaria do colégio salesiano de São João Bosco mais informações pelos telefones 2101-3770 2101-3770 colégio salesiano São João Bosco cobra salesiana de Dom Bosco no Juazeiro do Norte nós estamos falando sobre o maio roxo e o doutor Alisson Cordeiro já falou que essas doenças doença de Crohn reticolite serativa elas podem não ter cura mas tem controle e o controle é com remédio várias coisas né várias coisas ajuda da nutricionista ou do nutricionista sobre a alimentação hábito saudável deixar de fumar principalmente se for a doença de Crohn deixar de beber muito o álcool pode lesionar a mucosa mas ainda se já está com alterações alterações psicológicas apoio psicológico seja com psicoterapia seja com tratamento psiquiátrico tudo é importante atividade física mas existe graças a Deus os medicamentos remédios que além dos tradicionais existem novos medicamentos os imunobiológicos daqui a pouco o doutor Alisson vai falar sobre os imunobiológicos medicação que muda a história natural da doença de Crohn que antigamente uma pessoa que tinha doença de Crohn fazia várias cirurgias duas, três, quatro cinco e hoje em dia com esses imunobiológicos se for descoberto rápido talvez não faça nenhuma ou talvez só faça uma, duas bem menos do que antigamente mas vamos para o nosso segundo bloco de apoio cultural Paulo Roberto depois a gente volta com mais dicas programa dicas de saúde dia das mães mês das mães mês de Maria tempo pascal daqui a pouco nove horas a missa você vai quem não pode vir à igreja vai ouvir na FM Padre Cícero a recomendação da igreja é 25% dos lugares ocupados e ainda ter cuidado com pessoas de muita idade e pessoas doentes não vir se for possível ficar em casa a não ser assim uma vez por mês para receber Jesus e Eucaristo mas não todos os domingos para não se arriscar a doença continua aí casos novos aqui no Juazeiro só ontem 176 casos novos mortes ontem uma no Juazeiro a média de mortes diminuiu um pouquinho graças a Deus diminuiu de 11 para 10 por semana 11 mortes por semana para 10 mortes por semana mas o número de casos continua aumentando semana passada era 87 casos dia a média dia 87 e agora é 124 mas houve um aumento aí em torno de 50% a internação graças a Deus deu uma pequena diminuída mas muito pouco tem 55 pessoas internadas segundo a Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte a média da semana passada de internações era 62 pessoas por dia agora caiu para 55 mas caiu pouco no Ceará também caiu pouco as mortes em 14 dias uma diminuição só de 14 de 14 dias uma diminuição só de 1% mas uma notícia boa e essa é boa mesmo é a taxa de infectividade ontem o doutor Cabeto ele mostrou que a taxa de infectividade em Fortaleza e aqui no nosso Cariri caiu ainda está complicado em algumas regiões do Ceará é está complicado sabe aonde? no Sertão Central aqui pertinho viu? está complicado sabe aonde? Quixada Quixeramubim aqui pertinho a taxa chega a 1.2 quer dizer uma pessoa contamina mais de uma 100 pessoas contamina 120 aqui no no Juazeiro aqui no Cariri 0,99 significa que 100 pessoas passam para 99 quando está abaixo de 1 a doença está diminuindo quando está acima de 1 a doença está aumentando a melhor taxa foi Fortaleza 0,88 aqui foi 0,99 Sobral foi 0,95 Sertão Central 1,2 muito ruim e litoral leste Jaguaribe zona de Jaguaribe 1,06 então aqui pelo menos no Cariri está diminuindo graças a Deus mas muitos casos muitos casos hospital quase lotado praticamente lotado vamos ter cuidado pessoal continuar o uso de máscaras distanciamento social se possível vamos cuidar de cada um vamos cuidar dos nossos familiares vamos cuidar da nossa mãe que ainda está viva do nosso pai quem tem avô quem tem avó vamos cuidar não levando esse vírus para casa ok e o nosso assunto de hoje também é maio roxo e agora nós vamos falar sobre o tratamento dessas doenças em alguns pontos doutor Alisson Cordeiro o tratamento é parecido né porque a a doença de Crohn e a retocolite ela tem muitas coisas incomuns tanto que elas são estudadas às vezes como uma doença só doença inflamatória intestinal depois é que algumas particularidades tem umas diferenças né mas evoluiu muito como está o tratamento da doença inflamatória intestinal doutor Alisson pois é doutor Pérez até hoje né passa um bom tempo o paciente ainda sendo tratado de uma forma como que para as duas ao mesmo tempo até fechar o diagnóstico com mais precisão até mesmo em centros um pouco maiores o tratamento como a gente comentou são doenças que não tem cura com exceção a retocolite há certas exceções que a gente fala mais na frente né sobre cura da retocolite é mas em geral é um tratamento que é um pouco laborioso depende muito de paciente para paciente a resposta existe vários fluxogramas né onde a depender da apresentação clínica a depender de como o paciente está seu estado nutricional a gente vai fazer uma série de associações das medicações sejam derivados salicilatos né as terapias com corticoide que se resgatar o paciente está em crise ou não usar imunomoduladores os imunobiológicos que são de fato um grande avanço no tratamento dessas doenças que conseguem modificar o custo da doença melhorar a qualidade de vida desses pacientes e evitar recidivos evitar complicações no caso da doença de Crohn pacientes que já tem por exemplo né é uma série de várias crises já tem presença de estenose intestinal enfim já foi submetido uma cirurgia ou duas por conta de perfuração ou fístula intestinal acaba que essas medicações conseguem controlar um pouco mais a doença claro que esses pacientes que tem várias complicações obviamente eles respondem já tem uma tendência de responder mal mas são casos à parte mas seja como for os antagonistas do TNF-alpha anti-interleucinas existem vários imunobiológicos modernos que conseguem dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes é claro um dos fatores que a gente sabe que eu pulei na frente são as desbioses intestinais a alteração da flora intestinal também está relacionada à fisiopatologia dessa doença porque remove uma camada protetora do intestino que acaba que isso deixa mais suscetível à descamação e à inflamação da mucosa então usar uso de pré-bióticos e pré-bióticos e mais modernos simbióticos também determinadas marcas que também está em estudo se há benefício dessas doenças isso pode melhorar um pouco o funcionamento do intestino desses pacientes quanto ao uso das medicações de fato para tratamento dessa doença as medicações são caras exigem claro seja o apoio do seu plano de saúde ou mesmo do SUS o SUS é um grande parceiro desses pacientes porque os imunobiológicos são caríssimos as medicações realmente de uso poucas pessoas conseguem ter acesso de forma particular então o SUS realmente dá uma grande força para esses pacientes no caso da retocolite também usa as mesmas medicações sempre aquele curso os indutores os corticoides os imunobiológicos e a gente acaba que a medida da evolução dos sintomas o paciente não responde e depende da extensão dessa doença a gente consegue pensar em realizar uma cirurgia que é a colectomia total a protocolectomia total em alguns casos realmente quando você tira todo o colo a retocolite acaba muitas vezes a gente tira até pertinho do ânus poupando apenas o esfínter e faz uma cirurgia que a gente é uma cirurgia bastante uma cirurgia complexa mas é possível fazer inclusive por vidlaparoscopia que é fazer a colectomia total com a confecção daquela bolsa iléal que a gente faz um reservatório e faz anastomose ilioanal o reservatório nesses casos quando você retira o colo a retocolite ela é curada claro ainda tem um fator genético seus filhos ainda vão ter só porque você tirou o colo isso não vai mudar os seus gêneses mas realmente complicações dessa doença não vai ter a doença de Crohn um pouco mais que a retocolite também apresenta muitas formas mas normalmente não abre com formas perianais que são as fístulas e abscessos a gente deve tratar essas fístulas e esses abscessos de forma definitiva na doença de Crohn a princípio não se o paciente não tiver o diagnóstico a gente deve apenas drenar deixar aquele trajeto orientado tratar com antibióticos e diagnosticar o paciente não adianta e claro quando diagnosticar uma doença inflamatória tentar tratar essa doença inflamatória para que não haja novamente formar-se novos fístulas e abscessos não adianta tratar o abscesso se não tratar a doença inflamatória é verdade você falou aí sobre a colectomia retirada do intestino grosso que cura a retocolite serativa mas a ausência doutor Alisson desse intestino grosso isso não dá nenhum problema o paciente fica numa boa não é necessário o intestino grosso ou pode acontecer algumas complicações é uma cirurgia de grande porte por mais que ele faça minimamente invasivo é uma cirurgia que tem um grande estresse metabólico ao corpo você tira um grande órgão do nosso corpo é cirurgia prolongada e sim quando você reduz o cólon o cólon lentifica o trânsito intestinal o paciente vai ter aumento do número de evacuações apesar da gente usar algumas medicações para segurar o intestino por assim dizer e apesar da confecção de bolsa ileal uma ou duas voltas independe também da bolsa ileal acaba que e poupando esfínter a gente não consegue manter o mesmo ritmo intestinal vai acabar que você vai se alimentar vai ter urgência pode ter casos de diarreia então não é isento de complicações e por isso que não é cirurgia que é indicada a partir do diagnóstico se diagnostica a doença retocolite e a gente logo indica a cirurgia muito pelo contrário é muito tempo até a gente indicar essa cirurgia para esse paciente e a doença de Crohn muitas vezes você precisa fazer esse tipo de cirurgia também mas ela não cura a doença e nem sempre é o mesmo segmento do intestino às vezes é uma porção do jejum às vezes é o hílio às vezes é o colo às vezes pode ser um pouco mais de uma coisa somada à outra e a gente vai acaba que como consegue fazer uma gastronose que é emendar uma ponta na outra a gente faz mas muitas vezes os pacientes são colostomizados com uma jejunostomia ou ilostomia então é um cirurgia um pouco mais complicado porque ele faz até mesmo faz fístula que é uma complicação que é a comunicação de uma alça do intestino com o outro muito mais frequentemente que outras doenças porque é uma doença que inflama inflamação gruda prega e acaba que isso fica um pouco mais complicado para a gente que opera é verdade o neguinho do brega na Vila Mirage Caririassu parabéns a todas as mães neste dia parabéns mamães doutor Alisson você falou dessa cirurgia para curar a retocolite serrativa em último caso quando não responde às medicações quando não tem qualidade de vida com todas as medicações mas no caso da doença de Crohn são as próprias complicações da doença que pode exigir uma cirurgia às vezes até de emergência não é isso? as complicações da doença de Crohn como estenose perfuração e outras que você vai falar e aí faz com que existe esse histórico de alguns portadores de Crohn já deve ter feito várias cirurgias não é isso? isso mesmo do Péricles do mais simples apenas um terço dos pacientes pode abrir com a forma perenal mas com a doença em curso muitas vezes tem uma fase que a doença pode ficar perenal como a gente tinha comentado a formação de abscessos perenais e fístulas anais acaba que é um pouco diferente da fisiopatologia normal da formação de abscessos e fístulas mas seja como for a inflamação do reto acaba que inflama e faz trajetos que comunica o reto com a pele do lado do ânus esses trajetos a gente consegue tratar primeiro tratando a doença que a gente consegue evitar que eles aumentem que essa fístula fique um pouco mais complexa que a medida que a gente opera que corta acaba que a gente pode até aumentar um pouquinho o trajeto dessa fístula então tem que ser bem indicado a cirurgia maior parte das vezes a gente só drena e só orienta para quando a doença estiver em controle a gente realmente concluir a cirurgia com mais segurança as outras doenças abdominais que a doença de Crohn exige são decorrentes das complicações como eu falei depende da fase que a doença está fase inflamatória normalmente não existe cirurgia mas quando já tem estenose as estenose podem se tornar estenose muito severas que é onde é necessário a gente ou tentar cortar a estenose e estruturar num sentido diferente ou ressecar esse segmento do intestino que está mais estreito e tentar reconstruir o trânsito dentro da barriga do paciente e as perfurações são urgências o paciente está com o abdômen agudo ou seja está com o abdômen cirúrgico precisa de uma cirurgia de urgência então essas perfurações são claro dependendo do tempo que você for operar o paciente pode ficar mais ou menos grave uma perfuração de colo normalmente ela é um pouco mais complicada por conta da perintonite fecal um grama de fezes tem 10 elevado a 9 unidades formadoras de colônia então são muitas bactérias e um grama de fezes cerca de 10 bilhões 100 bilhões algo assim de unidades formadoras então quando cai um pouquinho de cocô na barriga então tem um desfecho bastante desfavorável e o tempo fala muito a favor da abordagem desse paciente são serviços de urgência que operam muitas vezes pacientes com grandes recepções intestinais não é possível fazer gastronose ou quando é elas acabam que podem complicar principalmente pacientes que não foi diagnosticado e que não está em tratamento com alguma medicação de eleição como os imunobiológicos ou corticoterapia é verdade no caso então a gente espera que a medicação faz efeito essas doenças tem um curso meio imprevisível tem pessoas que melhoram tanto alguns casos raros você pode até tirar as medicações porque há uma remissão clínica não sente mais nada uma remissão da colonoscopia da normal da biópsia da colonoscopia da normal e a calprotectina fecal da normal então não precisa mais tomar remédio mas mesmo assim ela pode voltar porque melhorar não significa curar não é isso? pode o uso por exemplo você associar o imunomodulador com o imunobiológico eles acabam que diminui de 30 a 50% a remissão da doença isso não quer dizer que você não vai ter alguma crise tem que fazer o acompanhamento em determinado momento você não precisa nem voltar para o imunobiológico usou medicação mais simples como mesalazina enfim mas acaba que você consegue tem que fazer o acompanhamento é um paciente que vai a vida toda ser acompanhado pelo seu gasto enterologista é verdade doutor Alisson Cordeiro vamos sair um pouquinho do maio roxo e vamos falar sobre uma coisa muito mais frequente do que doença de Crohn e retocolite serativa graças a Deus essa coisa muito mais frequente não dá complicações tão graves é a doença hemorroidal ou as hemorroidas que todo mundo tem todo mundo tem esses vasos muita gente não sabe que tem porque é bem miudinho normal agora alguns eles enchem de sangue aí pode ficar assim inchado tem umas hemorroidas que são externas tem umas hemorroidas que são internas tem mista a interna às vezes não sai só sangra coça a arte dói tem um grau que ela sai mas volta sozinha tem um grau que ela sai e a pessoa tem que empurrar para ela voltar com o dedo e tem um grau que ela sai e não volta mais né doença hemorroidal ou hemorroidas doutor Alisson fala um pouco sobre isso hemorroidas é o por assim dizer é o nosso dia a dia do coloproctologista o proctologista popularmente não é o médico da próstata somos daquela da porção final do intestino o pessoal pensa que o proctologista é o médico da próstata quando é o urologista muitas vezes chega por engano mas a gente faz o possível mas o coloproctologista o dia a dia dele realmente é doença hemorroidária por assim dizer as fissuras anais as fístulas esse é o dia a dia nosso as hemorroidas o que são? são as veias do ânus todo mundo tem hemorroidas são as veias do nosso ânus tem o complexo que são as veias internas as veias externas qual o grande problema? muitas vezes elas podem dilatar ou podem sangrar então nesses momentos que a gente chama de doença hemorroidária que é na dilatação ou no sangramento dessas veias do ânus que são as hemorroidas popularmente eu chego estou com hemorroidas mas o ideal seria doença hemorroidária por assim dizer bem e como é que se apresenta? as hemorroidas externas são aqueles os carocinhos que a gente sente que são cobertos pela pele do ânus até o anoderma então elas podem ser mais ou menos por ali são no plexo externo são as que a gente sente um pouquinho mais sente aquele carocinho no ânus elas sangram menos mas elas complicam com mais dor elas são as mais propensas a trombose hemorroidária é quando ela fica bem durinha como realmente um caroço bem endurecido e doloroso e realmente leva o paciente a urgência às vezes com necessidade até mesmo da gente evacuar o coágulo com procedimentos no cirúrgico na hora mas com o uso de algumas medicações mais modernas a gente está cada vez precisando menos desses procedimentos e as hemorroidas internas que é onde a gente entra naquela classificação mais clássica as hemorroidas internas elas sangram mais porque elas são apenas revestidas pela mucosa do reto mas essa mucosa já foi criada já foi com o tempo pela embriologia pela evolução foi desenvolvida para suportar evacuações mais endurecidas mas às vezes elas ficam bem dilatadas acaba que sangram e como é que a gente vê essas hemorroidas internas a grau 1 a gente não tem como ver ela aliás é uma hemorroidas que pode contar dilatadas sair e voltar sozinha aliás fica só interna a grau 2 que vai e volta sozinha a grau 3 a gente tem que botar o dedo para ela voltar para dentro e a grau 4 não volta então a hemorroidas que está lá dentro do reto do ânus ela sai e fica lá fora que é a grau 4 essa é eminentemente cirúrgica a grau 2 grau 3 a gente consegue ainda principalmente a grau 2 consegue fazer ligadura elástica e a grau 3 a gente depende alguma mais específica que a gente consegue fazer ligadura mas também a maior parte das vezes quando responde as medicações que são os flebotônicos os flavanoides das motion a gente tem que também indicar a cirurgia pode ser feito por outro uma coisa que se equivale a ligadura seria a cirurgia por laser também que exige material especial usa um aparelho especial que a gente como queimar a hemorroidas usando um aparelho a laser e a cirurgia existem diversas técnicas desde a técnica aberta que é um que tem o menor índice de recidiva e a técnica grapeada que são hemorroidas circunferenciais maiores essas hemorroidas grau 3 4 hemorroidas mistas que são essas grau 3 4 junto com hemorroidas externas então a classificação basicamente é essa as internas de 1 a 4 senão 1 aqui fica dentro 2 aqui sai e volta sozinho 3 aqui volta com o dedo quando a gente tem que empurrar para dentro e a grau 4 não volta as externas são classificação à parte e as mistas contém as duas então pelo que eu entendi vou falar para ver se o pessoal que está ouvindo entende e se eu errar você me corrige a mais simples grau 1 e a hemorroidas externas sem trombose uma pomada umas orientações alimentares para não ter fezes ressecadas a grau 2 aí já pode ser necessário fazer uma ligadura elástica pelo próprio proctologista o grau 3 às vezes e o grau 3 para 4 e as hemorroidas trombosadas tratamento cirúrgico é por aí? mais ou menos a dieta é claro a gente sabe quando come bem quando não come a constipação a diarreia o esforço evacuatório assim como a obesidade a gravidade que faz com que aumente a pressão sobre essas veias faz com que elas dilatem assim como a alimentação popularmente o pessoal come pimenta bebida alcoólica tudo isso faz com que essas veias dilatem e aumentem os sintomas eu vou só complementar um pouco mais os sintomas além disso tem o desconforto perenal desses calocinhos lá e tem o sangramento que são as fezes com sangue normalmente as hemorroidas tem um sangramento em dolor sangra sem dor por isso que a gente tem que examinar direitinho para poder diagnosticar outras doenças no caso uma doença inflamatória ou mesmo um câncer de colo que é menos provável mas pode estar nesse escopo e sim o tratamento é por aí um grau 1 pode sangrar tanto quanto um grau 4 mas depende muito de caso para caso a gente consegue fazer o ligador do grau 1 também então já também tem que ser individualizado certo a gente consegue o grande modificador de doença por assim dizer são as algumas medicações que são os flavanoides que são esses venotônicos que eles ajudam realmente a diminuir as hemorroides as pomadas ajudam também a diminuir também os sintomas que é o plurio o desconforto o ardor quando há e tudo isso associado junto com melhor nos hábitos de vida com uma dieta melhor com uma atividade física tudo isso consegue ajudar esse paciente a conseguir controlar a sua doença ou vai até a gente para indicar quando for o caso algum procedimento para curar o paciente dicas de saúde FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza mais um bloco cultural para depois a gente voltar com mais entrevista com o doutor Alisson Cordeiro dicas de saúde hoje o assunto maio roxo doenças inflamatórias intestinais com o doutor Alisson Cordeiro Moreira médico coloproptologista mas também um dia maravilhoso um dia que a gente vamos dizer assim tem esperança porque falou de mãe chega a esperança nossa mãe fez o seu papel a minha mãe fez o papel dela a mãe de meus filhos faz o papel dela a mãe de Deus fez o seu papel e o mundo só tem esperança por causa da mulher das mães da vocação a maternidade que é uma vocação muito mais concreta do que a paterna pelo menos no geral mas tem uma pergunta de um ouvinte para o doutor Alisson vamos ouvir Paulo Roberto bom dia sou um ouvinte aqui do Crato eu me operei duas vezes das hemorróidas por que que voltou a segunda vez pronto doutor Alisson por que voltou as hemorróidas da senhora ela não deu o nome bom dia ouvinte do Crato bem a pessoa foi operada das hemorróidas duas vezes se não me engano então assim quando indicada a cirurgia da hemorróida dependendo do grau certo você trata apenas um determinado mamilo hemorroidário então ele tem um vaso sanguíneo que alimenta essa hemorróida você faz a ligadura dessa hemorróida certo eu entendo que foi assim que foi a sua cirurgia então independente da técnica se ele fez aberto ou fechado ele ressecou essa hemorróida deu um pontinho lá e esse vaso fechou então essa hemorróida foi retirada contudo como eu falei as hemorróidas são as veias do ânus então a senhora tem várias outras veias que elas também podem dilatar e também se formam uma nova doença hemorroidária nova mamila hemorroidária que pode exigir uma nova cirurgia então veja bem e se foi no mesmo local e de onde foi ressecada essa outra doença que a senhora tinha essa outra mamila hemorroidária pode acontecer um evento conhecido como plicoma que é um plicoma cicatricial como a pele do ânus é circunferencial pode se fazer como se fosse uma crista um pouco maior e as vezes um veia próximo pode dilatar e se confundir com a hemorróida então é bem complexo a gente poder dizer de recidiva de hemorróida pode se recidivar principalmente quando a ligadura não é muito bem bem realizada mas não tem como a gente avaliar isso né porque pode ser apenas uma recidiva ou pode ser uma lesão cicatricial ou pode ser outro veia outra hemorróida que dilatou e a senhora teve esse infortúnio de se operar duas vezes as coisas vamos dizer a tendência individual a pessoa já tem uma tendência faz um tratamento seja com remédio ou seja com cirurgia melhora mas a tendência existe aí no futuro o problema volta não é o vaso que foi extirpado que foi retirado na cirurgia que volta volta o problema que a pessoa já tem tendência então ela tem que ter muito cuidado nas evacuações fezes duras esforço demais para defecar e a gente também não pode tirar todas as veias do ano se ela também tem um papel na continência fecal então junto com os músculos que a gente controla e os que a gente não controla e as hemorróidas a gente tem a continência fecal então tudo no corpo tem um porquê tudo tudo tem um porquê e é por isso que a gente valoriza tanto uma alimentação rica em fibras uma alimentação sem gordura em excesso sem muitas carnes velhas carne velha é aquelas carnes que o pessoal faz churrasco salame, presunto bacon salsicha, linguiça se você comer aquilo todo dia você está detonando seu intestino porque são carnes velhas e as coisas velhas elas não são boas a gente tem que comer mais as coisas frescas mais novinhas faz bem a saúde sem falar na atividade física tem muita gente que vive parado quando você se movimenta movimenta também o peristaltismo intestinal você veja uma pessoa quando adoece vai para um hospital ele fica com o intestino preso porque está em uma cama então se você é muito parada você vai ter as fezes mais duras e o intestino mais preso complicando a hemorróida então é um conjunto de coisas tem um outro ouvinte minha amiga Cecília Bezerra do bairro franciscano ela faz uma pergunta que envolve muita coisa doutor Alisson talvez a colita é osnofílica mas improvável envolve mais é a doença a doença celíaca a tolerância agrota não é e a alergia à proteína do leite de vaca alergia alimentar intolerâncias etc vamos lá bom dia bom dia Cecília Bezerra sou ouvinte assílio desse programa maravilhoso obrigado feliz dia das mães para você e todas as mães Cecília ela gostaria de saber se a intolerância ao glúten ao amendoim aos crustáceos estão relacionados às doenças inflamatórias intestinais e se a alergia ao amendoim à proteína do leite também bom dia Cecília na verdade não estão relacionados às doenças inflamatórias intestinais que a gente conversou doenças de cron com a retocolite elas não tem relação com uma alimentação de forma direta com esse tipo de alergias mas essas alimentações quando o intestino ele não tem uma enzima para digerir o leite ou não tem uma enzima capaz de tolerar o glúten acaba que isso inflama o intestino e causa como se fosse uma doença inflamatória do intestino mas não a do rol que a gente está conversando um paciente que chega um paciente jovem muitas vezes que chega para a gente com história de sangramento do abdominal flatulência a gente tem que descartar intolerância à lactose intolerância à glúten enfim mas não está relacionada a essas doenças inflamatórias são doenças genéticas que são chamadas de doenças autoimunes por assim dizer são doenças propensas da genética daquele intestino mais ou menos assim as alimentares não são adquiridas tanto é que intolerância à lactose você pode ter logo na sua primeira porção da vida nos primeiros 20 anos é melhor volta a envelhecer um pouco mais então acaba que isso é o seu trato gasto intestinal que não está preparado para aquilo às vezes tinha um professor que costumava dizer que o ser humano é o único mamífero que se alimenta de leite derivados depois que vira adulto os outros mamíferos cessam nosso intestino não está preparado muitas vezes o leite não é de boa qualidade enfim e o glúten também que é a doença celíaca existem algumas medicações que conseguem o glúten tem cereais derivados do trigo enfim e há pessoas que não estão preparadas para esse tipo de substância que podem inflamar o intestino e muitas vezes pode ter sim sangramento dor extensão então todas as doenças tem sintomas um pouco parecidos que a gente tem que ver na história clínica tem que fazer o teste terapêutico tem que fazer a mudança do hábito alimentar para poder diagnosticar com certeza essa doença e deixar a pessoa mais tranquila é verdade muito bem sobre doenças inflamatórias intestinais doutor Alisson Cordeiro coloproptologista ontem infelizmente morreu mais 2.091 pessoas de covid-19 no Brasil é isso dá uma média uma média por semana a média dia né olha a semana mas divide por 7 para dizer a média dia de 2.131 mortes na semana passada tinha mais até então houve uma diminuição de 15% já em número de casos teve um pequeno aumento ontem houve 63 mil mais de 63 mil casos novos que dá uma média de mais de 60 mil casos novos por dia mais 7% do que 14 dias atrás então se está diminuindo o número de mortes está estável e até talvez aumentando o número de casos por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação a vacinação a vacinação no Juazeiro no Ceará no Brasil e no mundo ela está avançando graças a Deus mas é aquela coisa né impossível você vacinar a população toda né o mundo todo está tendo essa dificuldade então a gente tem que fazer a nossa parte né os cuidados principalmente máscara e distanciamento social Juazeiro já vacinou mais de 58 mil pessoas mas a segunda dose que é a que conta mais 21,275 a primeira dose ela dá uma proteção de pouco mais de 25% a segunda dose dá uma proteção de 51% se for a Coronavac 51% então não dá pra descuidar não dá pra achar porque tomou duas doses ou uma que está protegida que não está a vacinação a nível de de Brasil a gente pode se dizer tranquilamente que apesar de ser o quinto país que mais vacina ainda é pouco ainda é pouco apenas menos de 9% da população tomou a segunda dose e pouco mais de 16% tomou a primeira tem dia que vacina mais de 1 milhão de pessoas mas tem dia que vacina bem menos tem dia que vacina 500 mil 600 mil e isso ainda vai longe ainda vai o ano todo e entrar talvez no próximo ano pra pegar toda a população ainda mais tem a população que não pode ser vacinada porque não foi testada a vacina os que tem menos de 18 anos e alguns países que tem menos de 16 anos aqui no Juazeiro já está vacinando a partir de 60 anos de idade então procure os lugares de postos de vacinação principalmente o ginásio poliesportivo eles também colocam no shopping então se vacine quem tem 60 anos ou mais e quem tem alguma comorbidade ou seja alguma doença obesidade mórbida diabetes descompensado qualquer doença cirrhosa hepática você tem o direito também de receber logo essa vacina então mesmo quem não tem doença nenhuma só o fato de ter 60 anos já dá direito aqui no no Cariri aqui no Juazeiro em Fortaleza já está com 59 anos o pessoal se vacinando e as vacinas os resultados a gente espera que seja como acontece em alguns países já a média de morte em Israel país Israel é duas mortes por dia isso é muito bom comparado com o que já foi anteriormente porque Israel ele tem apesar de ser um país pequeno um país que tem menor do que por exemplo a Bahia mas ele tem uma população que estava tendo muitas mortes aí houve uma redução e é isso que a gente espera que aconteça do pico maior de Israel para hoje é apenas 1% 1% só de morte comparado com o pico em que chegou a morrer por dia 715 pessoas hoje morre duas o Reino Unido é outro grande sucesso o Reino Unido está uma média de morte dia de 22 num conjunto de países que tinha em torno de mais de 1200 mortes por dia Estados Unidos está começando a melhorar a situação com a vacinação em março Estados Unidos está melhorando bastante está em 18% do pico ou seja de mais de 72% a menos do que no tempo que estava a chamada onda essa onda que está no Brasil essa onda que está na Índia a Índia está no pico o Brasil está saindo do pico da segunda onda e a gente tem a esperança das vacinas evitar evitar a segunda onda então quem tem 60 anos ou mais procure os postos aliás procure a Secretaria de Saúde aqui no ginásio poliesportivo para se vacinar doutor Alisson Cordeiro suas considerações finais e gerais sobre o maio roxo doença inflamatória intestinal e depois você vai dizer quais são os lugares que você atende mas que dizer a população quem está nos ouvindo o que dizer sobre essas doenças inflamatórias intestinais no sentido de conscientização Muito bem doutor Pérez mais uma vez agradecer aqui o espaço lembrar que esse mês é um mês para conscientizar um mês para fazer com que as pessoas conheçam essas doenças que apesar de serem relativamente incomuns mas que acometem inúmeros brasileiros que tem certa dificuldade muitas vezes de acessar o serviço de saúde em Fortaleza a gente presencia pacientes que vem do interior do Cariri para serem tratados lá por conta dificuldade do acesso a essas medicações principalmente o acesso às medicações e lembrar que o dia 19 é o dia dedicado a essas doenças 19 de maio doenças que não é uma parte das vezes a gente consegue tratar muito bem com as medicações mas algumas vezes tem um desfecho desfavorável até pior mesmo do que o câncer coloretal porque são doenças que dependem muito do indivíduo dependem muito da forma que ela se apresenta são doenças autoimunes essas doenças às vezes são muito fortes causam perda de peso o paciente toma medicações que causam imunossupressão inclusive são um grupo de risco para a covid também esses pacientes que são causados imunossuprimidos enfim o que deixa de mais importante não somente para as doenças inflamatórias mas para toda a população em geral é a questão do cuidar tanto cuidar da alimentação quanto cuidar da atividade física todos esses meses que tem durante o ano para a gente lembrar de determinada doença faz com que a gente lembre do todo para que a gente consiga se cuidar procurar um médico no momento certo não ignorar sintomas mais leves a gente tanto falou de sintomas gastrointestinais como dor abdominal fezes com sangue que podem ser doenças simples como hemorroida mas podem ser doenças mais graves como um câncer coloretal pode ser uma doença inflamatória em determinados casos mas isso claro junto da prevenção junto do seu médico do seu posto médico especialista nessas épocas enfim e a colonoscopia pacientes que não tem nenhum sintoma o acesso ao SUS é a partir dos 50 anos nesse exame a gente indica a partir dos 45 anos para o rastreio do câncer coloretal que a gente consegue identificar pólipos ou outras doenças de forma mais precoce e fazer a extirpação dessa doença e claro diagnosticar quando o paciente tem algum sintoma gastrointestinal doença inflamatória enfim ou mesmo diagnosticar uma lesão já tumoral e se o familiar tiver com 40 anos num diagnóstico prévio a gente orienta 10 anos antes dentre outras coisas então a grande mensagem é o cuidar-se muito bem o doutor Alisson Cordeiro ele atende tanto no Cariri em Juazeiro do Norte como também em Fortaleza aqui no Cariri quem quiser fazer uma consulta com o doutor Alisson ou uma cirurgia quais os locais doutor Alisson atende eu atendo na gastroclínica Vasconcelos na rua Padre Cícero 675 ali pertinho do hotel Verdes Vales alguns dias aqui alguns dias em Fortaleza vai aumentar os dias aqui em migração para o Cariri mas em Fortaleza também muito bem então suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero nesse dia das mães dia tão especial hein doutor Alisson primeiro parabenizar e agradecer tanto por cuidar de mim e da minha mãe a Dona Gorete que deve estar nos ouvindo com minhas falecidas avós Iva Dalva e Maria Luisa que já estão olhando por nós lá no céu e agradecer o espaço e deixar uma mensagem para todos não apenas esse mês como são doenças específicas que você provavelmente não deve ter mas tendo a lembrar de se cuidar prestar atenção nos sinais precoces e claro nunca deixando de procurar um médico com sintomas um pouco não falo menos importantes mas uma orientação já ajuda uma mudança dietética não deixar para amanhã o que a gente pode tentar cuidar hoje e evitar que piore seja mesmo uma pequena hemorroida que se você não tratava vai ficar grande vai sangrar ou seja uma outra doença que pode se tornar uma doença um pouco mais complicada o câncer a gente a gente a gente a gente que a gente